Salve família, Castelo aqui com mais um vídeo e hoje eu tô prometido aí pro canal galera a minha câmera que eu vou trazer uns conteúdos diferentes aí, então vamos logo pro assunto aí aqui nada mais que é um box, vamos abrir aqui, deixa eu ver é a conhecida aí, assimilada a GoPro, é apelidado ela aí de GoPro, né segundo as informações aí, é uma assimilada a GoPro, mas é uma boa câmera aí pessoal, olha aí ela grava em 1080p, tá, Full HD, ela é uma câmera 12 megapixel, a prova d'água aqui tem algumas especificações dela, aqui tem os acessórios, né é um box bem rápido pessoal, aqui tem os indicativos aí que serve pra qualquer tipo de veículo prova d'água, qualquer tipo de terreno pessoal, aqui as especificações mais profundas ela é 12 megapixel, tem a tela de LCD aí de 1.5, tem o cartão de memória aí pessoal, expansível até 32GB tá, USB 2.0, grava 70 minutos aí em 1080p, então vamos abrir logo ela aqui deixa eu ver aqui ali na caixa ficou a nota fiscal e essas coisas pessoal olha aí, aqui tá os acessórios carregador enfim galera, aqui tá os acessórios geral, tá tem cinta aqui, acessório pra capacete o cabo USB também, que é o do carregador olha só, tem os parafusos aqui é uma tampa pessoal, que vem reserva tá, a tampa traseira ali do case da prova d'água aqui, isso aqui serve pra bicicleta e pra pra moto também, se eu não me engano é pra colocar no guidão pessoal aqui é uma cinta que vem aqui é outro acessório aqui é um adesivo colante pessoal, com cabo de aço aqui é o manual, manual de instrução aqui também são uma cinta, bem resistente aqui é um tipo de, um panozinho pra poder limpar a lente pessoal enfim, vamos tirar ela aqui aqui está ela aí a câmera HD e ela é o Wi-Fi, tá pessoal ela é o Wi-Fi também olha aí novinho pra abrir aqui tem que tirar essa trava aí olha aí abri ela aqui ela está meio presa aqui dentro, né pessoal lembrando pessoal, que ela já vem com um cartão de memória aí de 8 GB ela vem com um cartão de memória de 8 GB eu comprei mais um cartão de 8 GB a lente dela é a famosa olho de peixe, tá pessoal a lente meio que sai ali aqui a gente já vê aqui o cartão de memória faz porta USB do carregador e USB, né olha aí aqui liga e desliga e aqui a tecla de OK, né de tirar foto ou de gravar e aqui o LCD aqui tem um botão de mais e menos possivelmente é de menu e configurar o Wi-Fi vamos ligar aqui pessoal é na frente olha aí, ligou a tela, a câmera ela meio que escureceu porque está no automático está aqui pessoal já está ali configuradinho 1080p deixa eu dar um 1080p para gravar ali deixa eu dar uma olhada aqui quando a gente aperta aqui pessoal, o botão ligar ele meio que reconhece deixa eu ver os menus ficheiro e com o botão de mais ou menos aqui do volume a gente vai controlando o menu deixa eu dar o zoom aqui olha lá estou botando para descer e o OK a gente trabalha aqui em cima tá pessoal então isso não vem o caso está aí minha nova câmera aí pessoal vou trazer um um vídeo bastante diferente aí para o canal como prometido tem aqui o Wi-Fi depois pessoal se vocês quiserem aí coloca aí nos comentários aí se vocês querem que eu ensine a vocês como configurar o Wi-Fi aqui tá pessoal esse lance do Wi-Fi aqui tem que instalar um aplicativo no celular daí vocês vão gravar botar essa câmera em algum lugar e vocês vão monitorar pelo celular tá eu vou tirar aqui essa película e fica aí mais um unboxing pessoal só para deixar registrado aí tá família aqui é o microfone interno tem gente que tira aqui o microfone e faz um buraco aqui para botar um externo eu não sei se eu vou fazer isso porque vai acabar estragando a câmera né depois eu vou fazer o teste aí da câmera para vocês verem aqui tá a memória de 8GB e você que gostou aí pessoal seja bem-vindo aí você que não for inscrito se inscreve deixa sua avaliação compartilha aí o vídeo para me ajudar na divulgação é muito obrigado até o próximo vídeo